A música para mim tem um significado muito importante, desde quando eu era criança. A minha mãe tocando piano quando ela estava grávida de mim, então com certeza isso ficou impregnado, desde o ventre. A música para mim é como se fosse a respiração da minha alma. Johann Sebastian Bach nasceu em 1685 e morreu em 1750. Foi um dos compositores mais geniais da história da música ocidental. Ouviremos o prelúdio e fuga em dó maior do segundo caderno do Cravo Bem Temperado. Ouviremos o prelúdio. 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 Op. 9, nº 1. Ouviremos o prelúdio. Ouviremos o prelúdio. A 20, nº 2. A 20, nº 2. Amém. 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 Os estudos são peças que têm como objetivo desenvolver uma habilidade técnica. Ouviremos agora o estudo Op. 25 nº 7 de Frédéric Chopin, que tem como objetivo trabalhar o lirismo e as melodias na mão esquerda e direita. Amém. 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 Liszt nasceu em 1811, faleceu em 1886 e ao lado de Chopin foi um dos grandes compositores do período do romantismo. Ouviremos agora As Consolações, que é uma obra da sua maturidade. Ouviremos agora As Consolações 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 Amém. 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 César Guerra Peixe foi um violinista, compositor, arranjador e maestro brasileiro, nascido em 1914 e falecido em 1993. Ouviremos agora o Prelúdio Tropical número 5, Pequeno Bailado. É uma música tonal e cheia de dissonâncias. Espero que vocês gostem. Amém. 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 Amém.